E voltamos com mais gameplay neste canalzinho. Bom galera, ali estrago o jogo Sumerian 6. Dessa vez a gente não vai estar jogando mais jogos como Total War, mas nós vamos estar jogando jogos de estratégia do mesmo jeito. Esse jogo é um RTS ambientado na Segunda Guerra Mundial, no qual um doutor nazista, ele conseguiu uma tecnologia através de uma matemática assíria-babilônica. Ele abriu um portal para o mundo dos demônios. Com essa tecnologia ele conseguiu poderes e habilidades. Nós jogamos com uma equipe que é composta por dois irmãos, esses personagens aqui, o pai deles e um monte de gente louca com poderes que caça esses nazistas e tenta impedir o plano desse doutor de conquistar o mundo e ajudar o bigodudo na conquista dele durante a Segunda Guerra. Simbora, eu já joguei o jogo um pouquinho para testar. Eu tive uns pequenos problemas de performance no meu PCzinho. Eu vou estar jogando tudo no low. Vocês sabem como é que é o PCzinho aqui. Tem jogo que não roda, mas eu acho que esse jogo em específico tem problemas. Simbora, new game. Normal. Eu não vou estar traduzindo toda a história do jogo, tá? Mas o background que eu dei para vocês é o suficiente para entender. Segundo a grande guerra, o cientista militar Alistair Stirling reuniu uma equipe de minas brilhantes para enxergar seus segredos. O amigo dele, Dr. Hans Kammler, teorizou que Geiststof poderia gerar energia limitação e limitação. E, portanto, curtiria uma Europa ameaçada. Mas esse projeto foi uma catástrofe. Não poderia ser a questão. Geiststof foi muito perigosa. Uma equipe descançada disbandou, todos concordaram que o mundo nunca poderia saber sobre Geiststof. Todos, só um. Um, descançada e descançada, Kammler encontrou um novo patron. Um que muito capaz de explodir Geiststof para criar a arma para terminar todas as armas. E então, Kammler reuniu a equipe de sua própria para atingir o poder de Geiststof. Mas ele não se lembra que uma das pessoas era Alistair Stirling. Trabalhando com o irmão de sua ameaçada para trazer o programa de arma de arma de canais de Calma Então, o jogo deu uma introdução básica, né? Aquele Dr. Kammler era um dos doutores do projeto, né? Ele e o Dr. Stirling, pai dos personagens que a gente joga no jogo, tinham esse projeto de colocar energia limpa para a Europa através de uma coisa chamada Geiststof, que a gente vai encontrar mais para frente. Esse projeto deu errado. A explosão destruiu tudo. E liberou coisas, né? Provavelmente alguma energia que o mundo não deveria saber que existe. Ele decidiu continuar o projeto sozinho através da ajuda do Bigodudo. E o pai dos meninos, o outro cientista, decidiu dar um fim no projeto e mandou os filhos para acabar com o projeto. O jogo é similar ao Comandos, né? A gente faz barulho, tem que andar abaixado, tem que esconder os porcos dos inimigos, joga pedrinha para distrair. Só que os personagens aqui têm superpoderes, aparentemente. Isso não é um jogo, filho. Você ouve a minha comandos ou a gente vai abrir. Desculpe, pai, você está se rompendo. Agora, o que você se tornou, Isabela? O nosso personagem e Sid veio resgatar a irmã nesse lugar aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos vir devagarinho aqui? Isso aqui é o quê? Ah, um tutorial. Eu vou apenas usar o meu pistão de barulho para vir a parte de cima desse castle. Essa área azul é o barulho, né? Agora, vamos repetir isso para todos os nazis no caminho para o campo de visão. Clicar com o botão direito no soldado dá para ativar o pone de visão. O pone de visão mostra aonde ele enxerga, mas ele não enxerga onde está acerrilhado se eu estiver abaixado. Ah. GG, vamos lá. Use a flashbomb do Sid para cegar inimigos temporariamente. Ah, tá. Vamos lá. Brilhante, não? Ok. Ok, consegui. O jogo tem uma travadinha, ele é bizarra. Foi o que eu falei sobre a performance do jogo, tá? Tá tudo no low, mas ele tende a dar esses problemas aí. Muito esquisito. Esse cara vai ficar alerta para sempre? Caramba, ele vai ficar alerta para sempre com esse cara aqui. Ah, voltou ao normal. Voltou ao normal. Vamos vir aqui. Clique duplo. Como assim? Pera aí, eu não gero barulho? Não entendi. Ali falou Double Step Never Generate Noise. Alguma coisa relacionada a não gerar barulho. Hit chic. Que porra é essa? Use entrelaçamento quântico para se mover para dentro do inimigo. Caramba! Que bizarra isso é essa? Eu posso entrar dentro do inimigo. Aqui não tem como andar, né? Esse cara vai me ver. Esse cara vai me ver. Esse cara vai me ver. Caramba! Olha isso! Eu entrei dentro do corpo do maluco. Eu entrei dentro do corpo do cara, mano. Eu acho que eu não preciso matar ninguém aqui. Vamos lá. Vamos sair aqui no mato. Olha lá. O cara ficou atordoado, mas ele não me viu. Interessante. Eu vou matar ele só para escutar. Ah, não precisa. Vamos embora. E o jogo está dando umas travadinhas bizarras, né? Não sei se vocês estão vendo. Dá para pular aqui embaixo. Toda vez que eu uso uma habilidade, ele dá uma travadinha. Eu achei isso muito esquisito. Aperte Q e E para rodar a câmera. Já sei, porra. Ah, tem como rodar o mouse também. Ok. Deixa eu segurar alt. Acho que com alt é melhor, não é? Bem melhor. Pacada. Vem cá, maluco. Vou te jogar na água. Ninguém vai te ver aqui. Pronto. Caramba. Toda vez que eu performo uma ação nesse jogo, dá uma travada bizarra, mano. Ok. Eu espero poder resolver isso nos próximos episódios. Vamos lá. Vocês não ligam, né? Acho que vocês não ligam dessas travadinhas acontecerem. Mata aqui. Eu vou jogar todos os corpos dos caras na água aqui. Joga você. Vamos lá. Esse jogo é similar a Desperados e um outro jogo que lançou um tempo atrás, japonês, é... Eles passavam no Japão. Muito maneiro. Eu não joguei os dois. Desperados, esse passa no Velho Oeste. E o outro do Japão, Feudal, parecia maneiro também, mas eu não joguei. Seed tem uma pistola que pode matar inimigos da distância. A marca azul é o barulhão que vai fazer. Eu posso atirar no barril pra matar os dois ali. Vamos ver. Olha isso. No que eu mirei no barril pra atirar, deu uma travada. Tudo nesse jogo dá uma travadinha bizarra, mano. Complicado. Vamos vir aqui. Segura Ctrl pra pegar corpos e jogar em arboots. Olha. Aparentemente arboots removem os corpos permanentemente, pelo que o jogo tá falando ali. Ah, vamos lá. Pega o corpo aqui. E vamos jogar nesse arboots aqui. Eles somem de verdade do mapa, quando a gente joga ele no arboots permanentemente. Aperte H pra dar highlight. Ah, o H mostra as unidades, os objetos, ó. E faz eles brilharem. Interessante. Aperta X pra aumentar a velocidade. Ó, aqui não tem como matar esse cara aqui, nem esse aqui, nem esse aqui, porque esse maluco vai ver, né? Ah, e segurar X o jogo fica rápido, deixa eu ver. Ah, olha só. Ó, 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 ó. Vou entrar dentro desse cara aqui. Vamos ver. Esse cara vai vir pra cá, a gente vai poder... matar alguém aqui. Apacada. Apacada aqui também. Ah, você já deve morrer. Hum... Esse cara vai me ver. Ou não. Acho que ele não me vê, não. Atira! Ai, consegui dar um tiro no cara. Ninguém ouviu. Ótimo. Deu aquela travadinha sinistra. Ele não me acertou. Ninguém ouviu. Simbora. Ah, eu vou jogar o jogo assim mesmo, tá? Travando ou não, a gente vai até o final desse jogo aqui. Provavelmente. Distraído pelo martelinho. Ah, você está distraído pelo martelinho. Ah, você está distraído pelo martelinho, não é, irmão? Essa é a irmã dele. Essa é a irmã dele. A irmã dele é dito no começo, né? Que ela estava infiltrada na equipe do doutor, trabalhando, né? Era uma espiã. Ah, você está distraído pelo martelinho. Ah, você está distraído pelo martelinho. Caramba, olha a volta que a gente tem que dar. Uma espiã de uma espiã estranha que ele está trabalhando, mas só de fora. Eu não tenho ideia o que ele faz. Nós vamos descobrir. Essa é a nossa chance de mostrar ao pai o que nós realmente podemos fazer, juntos. Ok. juntos. Ok. Estamos no comando da irmã dele agora. Isabela. Ah, olha que interessante. Pode pular, pode subir, pode cair de fora. Isabela. Especialista em Suméria. Sumerologist. Sumerologist disfarçada. Pode pular, só sobe escadas. Pode se arrastar por espaços apertados e consegue arrastar um corpo na posição abaixada. Então ela não carrega corpo igual ao irmão, né? Ela é fraca. Positivo de camuflagem. Eu consigo ficar invisível. Nossa, toda vez que você usa uma habilidade, o jogo dá uma travada, velho. Estranho. É muito esquisito isso. Não, deixa eu ver. O que foi meu? Eu sou o que você fez. Esse cara que me vê? Esse cara que me vê. Ahn. Não deixe ninguém me apete. Parece que é só da primeira vez que eu ativo a habilidade, né? Matar todo mundo. Martelada. Como eu tava falando antes. A gente saiu do Total War Dynasty. E tem Babilônia, Egito e tudo mais. E tá num jogo sobre Suméria. É engraçado, né? Mas acontece. Os videogames. Eles acabam tendo temáticas repetidas, né? Eu não acho ruim, não. Eu acho legal. Eu quero falar com alguém sobre problemas de seu pai. Estúpido. Se alguém tem problemas de pai, é você. Os irmãos brigando. Esse jogo tem uma temática meio Guardiões da Galáxia, tá vendo? Os caras brigam. É, escutem. Fazem piadas. Eu vou escolher lugares com ele. Ok, ela tem uma nova habilidade chamada Swap Laces. Ela troca de lugar. Maluco. Nele, quer algo, amor? Eu não posso ver. Esse cara vai ver? Não. Eu estou pronta. Vamos ver. Você foi equipada com o Enigma Squad dos Limitics, também. Caramba, que legal. Você pensou que o pai me enviaria aqui com nenhum backup? Que maneiro, cara. Eu não vou colocar ele. Ela trocou de lugar com o cara. Tudo bem. Vamos lá. Ele vai subir a vinha, que é esse negócio aqui. Como tinha dito no plano, né? Ela funciona como escadas, mas só alguns personagens podem usar. O Cid é um deles. Beleza. Vem aqui. Ela pode passar por aqui, né? Ah. A Isabela pode passar por espaços apertados. Ah, não. Mas eu lembro quando você comete todo o choc do pai. Ok. Vamos lá, então. Vamos subir ali com o cara. Estou aqui com ela. Deixa eu ver um negócio. Esse guarda vai pra lá e pra cá. Não vai ser fácil, não. Pera aí. Se eu fizer merda aqui, eu vou acabar sendo visto. Eu vou esperar ele vir pra cá. Daí eu mato aquele outro ali. Vamos lá. Seguro o X pra acelerar. Ah. Pronto. Morre. Adiós. Morreu. Ok. Agora aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Conseguimos. Não tem nada aqui em cima pra pegar. A gente conseguiu passar. Aqui tem um guarda que fica andando. Tem. Tem sempre um guardinha que tá patrulhando, né? Deixa eu ver. Mas ele não enxerga o que tem desse lado aqui. Vamos ver aqui. Aquele ali enxerga? Não. E esse cara aqui? Eu tô indo. Esse cara aqui vai ficar olhando pra mim, né? Deixa eu ver se o outro guarda que tá vindo aqui não enxerga... Aquela direção ali, né? Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui não. Eu tenho que ali matar aquele cara ali. Eu vou usar o Cloak in the Vice com ela. Esse aqui também não enxerga não. Vamos lá. Invisível. Martela. Vou esconder o cadáver. Cadáver. Onde é que ir? E vamos vir aqui. Mais um tutorial pra nós. O que tem aqui? Isabela tem uma Luring Light. Eu posso utilizar a luz dela pra atrair o cara. Ah, interessante. Tá, vamos lá. Eu posso usar o Luring Light dela. Pra atrair esse guarda aqui. Pro irmão matar. Mas será que o cara vai me ver? Vamos vir aqui. Fica aqui e ele não me vê. Ele não me vê aqui. Vamos lá. Beleza. Ele vai ver a luz. Ô, maluco. Ele vai ver a luz. Eu vou matar ele aqui. Ah lá, foi atordoado. Caramba, muito foda. Beleza. Não sei se vocês viram. Toda vez que eu uso uma habilidade, né? Ela dá uma travadinha. Quando eu uso a habilidade pela primeira vez, é engraçado. Mata aqui. Já esconde o cadáver. Aqui. Vem aqui com a Eriban. Com a B.A. e B.A. Bota aqui a luz. Ó, o cara vai dar a volta ali. Ele vai tomar o stun. Aí eu mato ele. Morreu. Morreu. No céu tem bom. Morreu. Easy, galera. Easy. Vamos lá. Limpamos o pátio aqui. Tem uma porta brilhando. Dá pra colocar o cara dentro da porta? Olha que interessante. Joguei o cara dentro da casa ali, velho. Pô, comentem aí se vocês curtem jogos do gênero. Stealth, comandos. Desesperados. Eu acho muito legal. Action Planner. O Action Planner te permite fazer ataques coordenados. Beleza. Ó, vamos ver. Caramba, muito massa. Beleza. Oficiais são imunes àquelas paradas que atraem eles. Aquelas paradinhas de luz. Então, não vai funcionar com esses caras aqui, ó. Officer, officer. Tem quatro oficiais aqui. Caramba. Tá, vamos fazer o seguinte. Ir pra cá. Quem tem que matar é o cara. Não é a mulher, não. Vamos brincar pra trás. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Ela pode ficar invisível. Isso é interessante. Se ela não se mexer, a invisibilidade dela não acaba. Então eu posso usar isso a meu favor. Ahn, deixa eu ver. Vou matar esse oficial aqui. Pego o corpo dele aqui. Olha, é meu. Perfeito. Ninguém me viu aqui. Vamos colocar o corpo dele pra cá. Pronto, vamos trazer pra cá. Acho que é melhor trazer aqui. Esse lado aqui. Vamos jogar devagarinho. Vamos jogar devagarinho. Ahn, tá. Tem um negócio brilhando aqui, ó. Né? Parece um objetivo. Vamos ver se dá pra... Provavelmente dá pra derrubar aquilo ali em cima do cara, né? Ele tá sempre parado ali. Vamos ver. Vamos ver. Ahn, eu posso usar o ambiente pra matar o cara. Sem levantar suspeitas. Vamos vir pra cá. Eu vou ter que... Ah, beleza. Eu tô numa sala. Ok, ahn, eles vão procurar agora. Não tem jeito que eu vou voltar aqui. Eles vão procurar quem foi. Interessante. Beleza, eles... Vai parecer que foi um acidente. E eles vão ignorar. Ahn, esse cara aqui não consegue fazer nada. Eu vim até aqui. Olha. Eu posso ficar até em pé aqui. Vamos jogar a bomba de fumaça nesse cara aqui. Matar esse cara aqui. Aí, matei os dois na facada. Perfeito. O que que é isso aqui? Flash bomb? Ah, XP, galera. Caramba, tem experiência no jogo. Tem XP. Eu sei que quando eu mato os inimigos eu ganho XP, mas... Eu não pensei que fosse pras habilidades, não. Ahn, vamos vir aqui. Agora falta matar quatro caras aqui. Impressionante. Vamos vir aqui. A gente tá matando todo mundo. Tem um inimigo embaixo de uma bancada. Eu posso performar uma kill? Será? Ah, olha só. Interessante. Ahn, tá. Como que eu mato esses guardas aqui? Esse oficial não anda. Esses aqui também não. Esse aqui vem ali. Esse aqui vem até aqui. Mas ninguém enxerga aqui. No meio. Esse cara não enxerga aqui, mas ele vai enxergar se eu matar. Deixa eu ver. Como que seria uma boa ação coordenada aqui? O soldado vê a luz ali. Eu acho que eu já sei como é que eu vou fazer isso. Ahn, luz aqui. Quando ele... Pera aí, não. Não adianta... Não adianta utilizar o... Esse modo aqui. Não vai servir pra nada. Eu tenho que esperar o cara ser stunado primeiro. Vamos jogar ela aqui. Eu acho que já sei como é que vai ser. Pronto, ele foi stunado. Ela vem pra cá. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se funciona. Deu certo. Caramba, doido. E a minha bomba cega por mais tempo? 25% interessante. Interessante. Eu acho que eu vou guardar os porcos dos guardas. Por algum motivo, eu tô sentindo que isso tá XP. Como o jogo é dividido em cenários ou níveis, né? Eu acho que o jogo deve te dar ponto por guardar o corpo dos caras... ...nos lugares, né? Então eu vou guardar. Tem XP aqui. Amarelo é pra Isabela. Tem XP pra mim aqui. Pra mim aqui. Vamos lá. Por enquanto o jogo tá bem legal, hein? Pelo menos eu tô curtindo, galera. É divertido. Dizem... Digam o que vocês gostam de... Em jogos assim, se é a dificuldade. Ah, o jogo tá ensinando agora a coletar os XP que a gente pegou. Tem uma parada que eu curto nesses jogos, que é a liberdade que eles dão pra você resolver os problemas, né? Mas não é todo jogo do gênero que é legal. Tem jogos que ficam muito difíceis conforme vai adicionando mais personagens, né? E tem outros que vão ficando, sei lá... Com pequenas opções, né? O jogo vai... Ele faz uma fase onde cada personagem é bom. Mas não necessariamente todas as opções são legais ali. Aí dá pra ver que os caras fizeram mal feito. Eu acho que essa empresa manda bem. A Devolver Digital. Ela tem feito uns jogos legais. Essa coisa é... Impressiva. Qualquer que seja. Vamos vir pra cá. Olha essas barras glórias. É o Geishtorf. Oh, 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 oh! Nossa, quase que o cara me viu ali. Tá bom. Ah, vamos vir aqui. Eu tava correndo, cara. Vamos vir aqui devagar com eles. Ahn... Será que se eu trocar de lugar com aquele cara lá, não dá? Não tá no range. Não tá no range. Troca. Eu posso ficar invisível com ela aqui, não posso? Eu acho que eu posso ficar invisível com ela aqui. Vamos lá. Eu encosto nos caras e eles não me veem. É engraçado. Beleza, matamos o cara aqui. Agora é o seguinte. Vem pra cá. Alluring Light aqui. Aí, pronto. Aí sim, hein. Vamos vir aqui. Swap Laces tem um range maior. Agora eu posso usar por um range. Olha isso, cara. Se eu tivesse pego essa habilidade antes... Vamos pegar a munição aqui. Vamos pegar a munição aqui. Caramba, bastante munição aqui. Mas eu não posso sair atirando, cara. Por que que o jogo me dá bastante munição? Por que que o jogo me dá essas munições aí se eu não posso sair atirando? É. Ele me dá munição só pra eu ter mesmo. Porque eu não posso sair atirando ninguém. Vamos lá. Parece que ninguém aqui faz nada. Ih, tem um oficial ali em cima, cara. Vamos lá. Vamos lá, devagar. Pera aí. Agora vamos. Vamos ver. Tranquilo. Vamos ficar aqui. Pera aí. Vamos ficar aqui. Vamos dar swap Laces ali. Ela vai trocar com aquele cara ali. Eu vou matar. E aqui tem XP pra mim, né? Menos barulho. Maluco, vou entrar nesse cara. Caramba. Esse cara consegue me enxergar aqui? Não consegue. Vamos vir aqui. Ok, vem pra cá. Eu acho que ninguém me vê atrás das mesas, né? É, atrás da mesa ninguém me vê. Vamos vir aqui. Nossa, tem um oficial aqui, cara. Matei os dois. Nossa senhora, cara. Parece que o áudio tá dando uma bugadinha, mas é só pra mim, eu acho. Qual é a impressão minha? Deixa eu ver. Parece que não, hein? Ah não, tá dando uma bugada mesmo, áudio. Estranho. Talvez seja só pra mim. Vamos lá. Esse oficial aqui vê a gente? Ahn... Não. Se ele me vê, eu vou matar. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse cara aqui me vê chegar? Esse cara aqui me vê chegar. Ahn... Ele vê ela chegar? Não. Então ela vem pra cá, abaixada. Vem pra cá, certinho. Ahn... Shift. Ahn... Bomba aqui. Mata aqui. Vamo lá. Beleza. Matamos tudo ao mesmo tempo. Vamo vim pra cá. Vamo vim pra cá. acessar as áreas de segurança alta. Mas... Boa coisa. Eu sou ótimo em chegar onde eu não quero. Ok, aqui é o lugar que as armas ficam, que os experimentos estão. O que será que vai rolar aqui dentro, hein? Um, dois, três, quatro, cinco guardas aqui dentro. Ahn... Esse cara fica patrulhando? Ahn... Esses guardas que patrulham eu não sei... Tem que ver a rota do maluco. Vamo ver. Vamo ver. Vamo pra onde, doido? Vamo pra onde? Vamo pra lá. Beleza. Vamo matar esse cara aqui. Vamo pegar o corpo desse cara aqui. Vamo colocar ele aqui. Vamo vim pra cá. Devagarinho. Mas... Não realmente. Eu tenho que tomar cuidado na hora de usar as habilidades, né? Esse cara não enxerga aqui. Considera isso. Esse cara é um soldado normal. Esse é um oficial. Esse é um oficial. Só tem oficial aqui. Entra no oficial. Ah, não, cara. O cara me viu, impressão minha. Ah, mano. Me viram. Ah, me... Mataram a irmã. Ah, que droga, mano. Ah, vamo lá. O que eu estava dizendo? Oh, certo. Só olhando para minha pequena irmã. O guarda me viu quando eu matei o cara. Esse guarda aqui vê muito longe, esse oficial aqui. Tem que ser quando eles dois estiverem conversando, provavelmente. Vamos avançar. Agora já é tarde. Agora já... Agora já lerdei aqui. Mas quando eles estiverem conversando, eu vou matar esse cara. Ah, vamo lá. Ah. Pronto. Pronto. Estou atrás do cara. Espera eles dois conversarem ali. Quero pôr ele de visão do cara. Pronto. Eu vou deixar ele aqui. Não tem como fazer nada, não. Eu não posso matar esse cara aqui nem aqui. Senão ele vai simplesmente ser visto pelos caras lá. Vem pra cá. Pronto. Mata os dois. Caramba, doido. Pensei que fosse mais difícil passar nessa parte aqui. Sim, não estou respirando. Um dia bonitinho para uma camisa. Ok, conseguimos aqui. Olha, um tablet que fez com o Geistov. Ah, fascinante. Ele parece autêntico. Mas tem muitas referências para uma cidade chamada Ghisaren. Eu tenho certeza que ele não conseguiu essas calculações. de um tablet que fez com o Geistov. Ou um Geistov. Você deve saber que as matemáticas de Assyria-Bablonia foram realmente muito avançadas. Espera. E aí, um tablet que fez com as matemáticas de Assyria-Bablonia para uma cidade chamada Ghisaren. Sim, vamos lá. Talvez o pai iria fácil em mim se... Mas eu preciso exagerar... Vamos lá. Você estava tão preocupado por derrubar a sua cova, lembra? E, como um bônus, aqui é o clave para o Geistov. Bom, o áudio parece que está meio bugado. De verdade, galera. Ele deu uma bugada do nada. Estava normal no começo. Deixa eu ver um negócio aqui. Salva. Vem aqui. Vamos voltar para o menu. Desbugou, galera. Em algum momento do jogo aqui... O áudio deu uma bugada. Eu tive que reiniciar o... Reiniciar o joguinho. Aí ele desbugou o áudio. O áudio dele estava reverberando estranho. Aí é Cloaking Device. Tem mais capacidade agora. Cara, é o seguinte. É... Agora a gente tem que matar todos os 13 guardas aqui no quintal. Como que a gente vai fazer isso? Um, dois, três... Tá. Nenhum deles enxerga em cima. Só eu. Vamos descer aqui com a irmã do cara. Opa, tem uma patrulha bem aqui passando. Vamos ver aqui. O que você estava dizendo? Tudo bem. Vou matar esse cara aqui. Ponte o porco aqui. Estou aqui por agora. Hum, tá bom Aqui é muito difícil de matar os caras Porque tem um maluco olhando aqui Outro olhando aqui O melhor que a gente pode fazer é passar por aqui Vamos vir aqui com a mulher Esse cara não enxerga Esse cara não vê ninguém atrás do outro Aquele cara não vê ninguém do outro lado Hum, deixa eu ver A patrulha já passou, se eu não me engano Ninguém vai me ver não? Vamos salvar F5 Vamos ver se a gente consegue vir pra cá Olha só Perfeito Ninguém me vê aqui Isso que aguarda Os guardas não enxergam a gente ali Com luz e lâmpada ali em cima da gente Não viram que o amigo deles apareceu aqui Caramba, tá de sacanagem, guarda Aqui parece que tem um dispositivo Que se a gente derrubar Mata todo mundo aqui embaixo E vai parecer que foi um acidente Vamos fazer isso E aí eu vou sair com a cloaking device dali Vamos ver Beleza Conseguimos Morreu todo mundo E ninguém me viu Agora eu vou ficar invisível aqui Vou subir a escada aqui Porque em cima da escada É mais difícil de me ver Tecnicamente a gente matou Só sobraram poucos guardas agora O guarda que me viu Foi esse cara aqui, mano Olha o range do cara, galera Caramba O range do guarda é muito alto, cara Pra me ver daqui Vamos fazer o seguinte aqui Vamos se aproveitar do range dele, né O range dele é alto Vamos jogar uma luz aqui Ele vai ter que vir aqui Não, ele não vem Caramba, que chato Deixa eu ver Então deixa eu fazer o seguinte Ele enxerga até a metade do caminho aqui Vamos lá Ah, o cara me viu, velho O cara me viu Ai, droga Tá, beleza Vamos tentar fazer direito agora Vamos fazer o seguinte Ah, vem pra cá 5 de 13 guardas, né O cara que me viu Foi o cara daqui Então eu vou exterminar os guardas dali Esse jeito eu acho que eu consigo passar daqui tranquilo Esse cara não me vê aqui Esse cara também não me vê aqui Será que eu consigo? Vamos desativar o Cloaking Device Pra ganhar carga Quando ele voltar Quando ele voltar A gente volta pra cá Ok Esse cara aqui me vê Esse cara aqui não vê Ah, o cara dali me viu Aí é foda Um, dois, três Aí é foda, maluco Ah, vamos lá Vou ter que usar o irmão aqui Vou ter que usar o irmão aqui Vou ter que usar o irmão aqui Eu não tinha visto esse cara aqui Esse cara aqui consegue me enxergar Esse cara aqui não Mas aquele cara ali avisa E ele olha pra cá Eu acho que dá pra matar esse cara aqui Deixa eu ver Esse cara aqui, olha aqui Esse cara aqui Esse cara aqui vai ver Ou não Pera aí Ó Quanto tempo eles levam pra virar pra cá? Ó, virou junto Eles viram juntos, galera Eles viram juntos Ah, o cara dali me viu Quase que ele me viu Caramba, quase, hein Quase que aquele oficial Ele me viu Ahm Vamos fazer o seguinte Vamos pra cá Fica invisível com a mulher aqui Ninguém enxerga esse lado aqui Só a gente Só ela e o irmão dela enxergam aqui O que eu devo fazer? Ate algo, amor Vamos ver aqui Ah, não vê Não vê Espera Mas aquele cara me vê? Não Vamos ver aqui Vamos lá Perfeito Ninguém viu a gente Ahm Tem mais XP espalhado? Só tem um XP Ali 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 parece que é meio complicado, né Como que a gente vai resolver o problema desses caras que ficam virando pra lá e pra cá Eu vou ter que usar a luz com a mulher aqui Vamos ver aqui Eu vou ter que usar a luz aqui com ela Pra poder atrair os caras pra cá Ok Ok Acho que eu consigo atrair Esse cara enxerga longe Esse cara enxerga longe Mas ele não enxerga bem Vamos botar a luzinha aqui Se esse cara olhar pra luzinha e vier pra cá Ele morre Ok Tamo vivo A gente A gente trigou o alarme sem querer Caramba Triguei o alarme sem querer aqui, mano Vamos fazer sumir a luzinha aqui Já já vai acabar o alarme Vai acabar Ir pra cá Fica escondido Aí pronto Caramba Doido Vamos jogar a luzinha aqui Ele não vê? Ah, tu não vê a luzinha, cara? Tá em sacanagem Vou jogar ela bem aqui na frente, então Ah, o cara não me viu, cara Ah, mano Tá em sacanagem Ah, morri Caramba, cara Vou ter que tomar mais cuidado Hum, aqui tem um Dois Tem um cara ali Dá pra matar Ok Vamos pra cá Dá pra matar todo mundo ali O que eu devo fazer? Ele leva uns segundos pra poder olhar aqui, né Aquele cara ali enxerga De longe Olha isso, cara Ah, aqui ele não enxerga Aqui é um ponto cego Entendi Aqui é um ponto cego Beleza Beleza Aqui é um ponto cego Do cara Ótimo Pensei que o cara Fosse enxergar aqui também Bom saber Que existem esses pontos cegos Por aqui Hum Esse cara aqui não vê nada aqui Aqui Esse cara aqui sequer olha pra cá Deixa eu testar um negócio aqui Ah, um veio Ah, o cara percebeu que o maluco sumiu Ah, não, cara Não, cara Me viu Morreu Caramba, doido Eu dei mole aqui, cara Caramba, deixei o cara me ver no finalzinho sem querer Ai, ganhei um upgrade da pistola Por algum motivo Eu nem usei ela Mas beleza Nós temos que usar a máquina do Kenley agora Do doutor O que será que vai acontecer aqui, galera? Certo Ah, tem que ter os dois aqui Beleza Caramba 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 Era já lá. Ele tinha algo para mostrar-lhe, ele disse. Fascinante nova pesquisa sobre História Sumeriana encontrada na pequena cidade africana de Nadamad al-Dala. E, graças a Deglokke, a distância não era um obstáculo. Refusão não era uma opção, não sem endangeringar a missão toda a missão. E, assim, Cid assistiu o dispositivo com a irmã dentro de sua irmã vanish into thin air. Caramba! Teleportação? Bem, isso era definitivamente algo que a Enigma Squad precisava ouvir. Maluco! Bom, esse foi o primeiro episódio de Sumerian 6, galera. Aparentemente esse Deglokke é o sino nazista das histórias da Segunda Guerra Mundial. Os caras criaram um sino capaz de teleportar de um lugar para o outro. Bom, a gente cumpriu apenas um objetivo, que é pegar todos os upgrades. Não vencemos o nível em 25 minutos. Não fomos capazes de não soar nenhum alarme. A gente matou bastante. É. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Eu achei o jogo maneiro. Ele tem uns problemas técnicos que eu não tenho com nenhum outro jogo, tá? Total War não tem esses bugs. De ficar com o áudio bugado. De travar. Total War dá umas travadinhas, né? Mas nada que a gente não consiga resolver configurando. Agora, esse jogo aqui, maluco, é muito mal otimizado. Eu provavelmente vou estar trazendo ele para cá para o canal, aos pouquinhos. Obrigado por terem assistido aí e comentem. Compartilhem o vídeo e curtam tudo aquilo que a gente já sabe. Fui! Obrigado por terem assistido.